Olá pessoal, hoje vou deixar para vocês uma mensagem que fala muito sobre transformação e olhando essas imagens, eu estava acompanhando o processo de transformação da bunda de os ovos as pequenas larvas, a lagarta, até ela se transformar em um casulo e enfim alcançar o seu objetivo maior que é se transformar em uma borboleta e o vídeo de hoje foi inspirado nessa incrível transformação e a mensagem que eu vou passar para vocês se encontra em Romanos 12,2 que diz não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejas capaz de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus devemos parar de imitar as pessoas e sermos imitadores de Cristo ter uma mente renovada, ter pensamentos bons, ter atitudes boas ser uma pessoa renovada, de uma mente transformada com pensamentos que nos edifica e que possa ser capaz de ajudar até o seu próximo e em 2 Coríntios 5,17 diz assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo aqui está mais um versículo que fala sobre transformação transformação de hábitos, deixar as velhas práticas, os velhos hábitos, maus costumes e ser renovado, pois se queremos ter uma vida transformada essa transformação tem que começar primeiramente dentro de nós ou seja, quando nós deixamos as velhas práticas, não devemos voltar a praticá-las novamente devemos esquecê-las que já praticamos e assim Deus fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos e para fechar com Isaías 61 que diz levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor já vem nascendo sobre ti então, esse é o momento de você tomar uma posição ver o que deve ser mudado, ser transformado para que você possa viver e contemplar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus um forte abraço e que Deus abençoe a todos e que Deus abençoe a todos